Este daí está vindo de Belém, a formação que eu tirei no flatware. Flatradar deve estar com algum problema porque não está mostrando o ao vivo. Depois se normalizar eu coloco o prefixo deste avião aqui em baixo. Flatradar deve estar com algum problema porque não está mostrando o que é 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 o que é. Então, vamos lá.